Yeah This is my life Trinta do anos do doze Jello Beats Holla at Dis-mo que eu serei Nunca serei Dis-mo que eu serei Serei mais um fracassado Mais um falhado Eu creio ter um futuro iluminado Há quem diga que ele está apagado Afinal está errado Diz-me o que eu serei O que eu serei Diz-me o que eu serei Sei perfeitamente, estou longe da perfeição Mas a cada dia dou um passo nessa direção A verdade é que não é fácil a minha situação Pós querer e não ter aumenta a minha frustração Sonho constantemente a ser o homem bem-sucedido E não ser mais o niga que anda por aí arrependido Sem rumo, sem estudos, ou seja, perdido E ter no currículo experiência de bandido Sonhar é grátis, então eu sonho PIC Vidas largas, vidas longas, tudo em escala PIC Yeah, I'm a PIC, PIC, TILA Deus que me importou, mas as vezes estou passando Cobiço, invejo, aquilo que quero ter Mas também dou no duro para o obter Eu estou desocupado, mas não estou parado não Estudei todo desempregado, mas eu estou focado em melhorar O meu rap e a minha pessoa Já se nota evolução, niga, eu não falo à toa Sento as rimas, niga, sento o flow, niga Isto é dedicação levada ao limite Meu coração bate ao ritmo deste beat Sei que estou destinado a fazer algo grande Não é ilusão, trete isto é perceção E se tu duvidas meu talento é a confirmação Check! Diz-me o que eu serei O que eu serei Diz-me o que eu serei Serei mais um fracassado Mais um falhado Eu creio ter um futuro iluminado Há quem diga que ele está apagado Afinal está errado Prestões Indecisões Várias vezes atrasaram as minhas ações Espero daqui a um ano estar noutra situação Bem melhor de preferência em outra posição Uma amiga minha disse que vou conseguir E a minha dedicação ia fazer-me conseguir Em criança Disseram Que eu traria orgulho Então eu estou focado, niga, sem muito barulho A cada dia Eu faço por merecer Isto aqui é só o início Ainda estou a crescer Minha autoestima Está a crescer Vou deixar a minha marca Podes crer Em tudo que participo Tento dar o meu melhor Lutador por natureza Justifico o meu suor Mas Pai do céu Preciso de uma indicação Preciso de uma direção Responda a minha questão Diz-me o que eu serei O que eu serei Diz-me o que eu serei O que eu serei Serei mais um fracassado Mais um falhado Eu creio ter um futuro iluminado Há quem diga que ele está apagado Afinal está errado Diz-me o que eu serei O que eu serei Diz-me o que eu serei Diz-me o que eu serei Diz-me o que eu serei Puro sagrado Duro Pusado lá em cima Desenganhou